Fala povo, bom? Vamos fazer aqui finalmente uma voltinha pelo percurso de Araxá, voltinha comentada aqui na GoPro, pra gente ver o que que tá rolando nesse circuito. Então, simbora aí mamas! Vamos lá! Vamos dar o start nesse travo aqui. Vamos lá, então finalzinho da subida, que é uma subida de asfalto, que entra com esse trecho aqui de um calçamento paralelipípedo. Aí no final aqui da subida pega a esquerda. Mudaram um pouquinho aqui o percurso, aqui a gente passava o contrário, tendo passado. Aqui já é mais ou menos o que é, pra fazer a subida pra passar o hotel ali. Ops! Subida chegando no hotel abandonado. Aqui é o lugar que tem um drop. Facilitaram bem o drop esse ano, antes ele tinha um degrau, o degrau quebrou. Aqui, passava a primeira caixa d'água. Vou começar um trechinho de descida banho. Vou começar um trechinho de descida banho. Vou começar um trechinho de descida banho. Aqui. Essa era uma mesa. Antes que não tinha essa mesa, eram as costelas. Era uma costela meio esquisita. Agora melhoraram isso. Ó... O drops. As rapinhas. Massa! Tem os chinelines do lado. nem sei se na prova vai estar valendo a pena saltar subidinha técnica as pedras soltas aqui, uma subidinha técnica e mais uma e aí subidinha dura saímos os eucaliptos aqui em cima esperar o mamos um pouco saindo aqui em cima perto da mineradora aqui tem a descida técnica a cabeça a descida técnica choveu hoje a noite o percurso estava bem escorregadinho quando está com sol está voltando para ficar escorregadinho aqui a descida técnica o percurso estava bem escorregadinho 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 na sombra na sombra subida mais longa um pouco mais um trechinho voltaram um toco guarde neste dia está cheio das linhas nesse dia tem que passar algumas vezes para pegar a linha na sombra Próximo Vamos lá, indo do meio para o final, da volta Essa desse dia aqui, estava no começo da volta no passado E agora, na esquerda Essa descidinha aqui é uma descida Chegando aqui no final, vou passar uma marcha leve Porque tem até um subidinho duro aqui Aqui Simbolozinho Mostra do canal Isso aí Topo Garden Está começando a ficar solto Terreno A chuva, como estava muito seco, a chuva que deu não foi suficiente para o solo encharcar Fez sol e já está dando poeira de novo Subidinha antes da dona beija Subidinha dura porque ela vai ficando pior Ali no final tem um trecho bem inclinado Ali é a pior parte, a parede Vamos lá Subir Agora, dona beija E aí E aí Vamos? Vamos lá Iniciozinho Tá dando beija Primeiro salto Rock Garden Segundo salto E chegando E aí E aí E aí Vamos? Vamos? Vamos Temos que chegar no dropão Vamos para o dropão Que agora o trecho Que vai ter Que vai ter O pula corvo Passando a marcha mais pesada Porque De boa, né, irmãos? É Que agora Vamos para o pula corvo Passar mais rápido um pouco Que nunca fiz Então Vamos Acelerando Pulou o corvo E volta Finalizada Galera Finalizamos a primeira volta Vamos ficar brincando Em mais algumas coisas Aqui O pessoal de corso Não é nós Que está correndo E vamos ficar fazendo uns pulinhos E muito legal O percurso 5km Os obstáculos novos Estão sensacionais Assim Você tendo O mínimo de noção São extremamente bons De passar Então Bem legal o percurso Parabéns a Ivan Mour E Rogério Pela construção E vale falar Que é uma prova dura Tem várias subidas Não tem nem uma subida Muito longa Mas as subidas lá da mata São muito duras Aqui Para subir A Dona Beija É bem inclinada E cara Se for fazer isso Puxando Fazendo força Vai gastar No final Você vai sentir A Dona Beija A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL